Música Não sei o que aconteceu Como a taberna desperta Quem vai espetar hoje sou eu Música Escuta lá Rosa Maria Escuta lá Rosa Maria Eu vou de longe para o aperto Música Eu vou de longe para o aperto Como a fome que eu tenho Vou-te deixar sem conselho Música É o Carlos quem te diz Se hoje fizeres na ira Ai a culpa é do Cri Música Eu não estou aqui sozinho Isto é uma malta fixe Eu não estou aqui sozinho E quase não aguente Ajuda-me o Agostinho Música Só se pôr a ver verdinha Música Canta lá uma cantinha Já toda a gente se ri Canta lá uma cantiga Já toda a gente se ri É que acaso tu não cantes Caralho fazes aqui Por aquilo que eu ouvi Por aquilo que eu ouvi Deixa-te estar sossegadinha Música Deixa-te estar sossegadinha Senão eu dou cabo de cunha Como a tigela Música Música Mas canto devagarinho Mas canto devagarinho Vou-te encostar à parede Música Vou-te encostar à parede Dás cabo de mim com o vinho Mas é quando tiver cedo Música És pássaro de fraca-leno És pássaro de fraca-leno Olha o que diz a caminha Música Olha o que diz a caminha Logo vais ficar com cedo Que já está a ligar a tirinha Eu sei outra lavainha Até te faço um feitiço Eu sei outra lavainha Até te faço um feitiço Deixa-me ligar a tirinha Tu não tens nada com isso Música Música Tu és um gajo postiço Tu és um gajo postiço Eu levo tudo para a brincadeira Música Eu levo tudo para a brincadeira Eu não tenho nada com isso Que tu já estás com a dormida Música É bom ter-te à minha beira É bom ter-te à minha beira Eu não posso estar calado Olha ó carninha Eu não posso estar calado Eu tenho quem me ajude Se eu te levar para o teu lado Música Música Tu vais ter mau resultado Tu vais ter mau resultado Olha aqui esta carninha Música Música Olha aqui esta carninha Cai para o lado do Agostinho Que deste lado eu sou fraquinha Música Música Conheço essa ladainha Conheço essa ladainha Ai a que passa está vermelha Que eu gosto de carne nova Que eu não como carne velha Música Somos uma boa parelha Somos uma boa parelha E ainda somos parentes Música E ainda somos parentes Mas olha que a carne nova Já não é para os meus dentes Música Ai nós estamos presentes Ai nós estamos presentes A cantar à desgarrada Música A cantar à desgarrada É que se a carne for velha Prefiro não comer nada Música Já não estou admirada Já não estou admirada Comigo não fiques vermelho Música Comigo não fiques vermelho Também eu queria carne de porco Mas o chouriço está velho Música Vais ter que dar o zareio Vais ter que dar o zareio Eu não queria ser judeu Música Eu não queria ser judeu Não sei como é que tens em casa O mais velho que come Música Se ainda não esqueceu Se ainda não esqueceu Aquilo que tu perguntaste Se é mais velho ou mais novo Diz-me lá se já experimentaste Música Eu não sei por onde andaste Eu não sei por onde andaste E nem sei o que tu queres Escuta, ó Carminha E nem sei o que tu queres Não provo nunca chouriço Que eu só gosto de mulher Música Não sei o que tu queres Não sei o que tu queres Que te sai da tua boca Falei de chouriço de porco Que tu gostas de chouriço de porco Música Gosto de ir para Mallorca Gosto de ir para Mallorca Ah, eu não quero ser judeu Gosto muito de boa carne Mas não quero nada que seja teu Música Agora para ti, Gustavo Com a tua boa agem Amanhã ouvires no avião Que tenhas uma boa viagem Que tenhas uma boa viagem Aqui cheio de mania Que sejas muito feliz Lá para as terras da mamandia Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia E não hei de já estar aqui Música E não hei de estar aqui Também não quero que me deias O que eu nunca te pedi Música Eu disse, já me esquecia Eu disse, já me esquecia Para passar um bom momento Para passar um bom momento Aquilo que eu tenho aqui Já me pedi, está tanto pronto Música Não gosto deste momento Não gosto deste momento Que tens a pinta de formosa É, quer-se, a fazer Deis a pinta de formosa Que eu, por favor, só te peço Que não sejas mentirosa Com mocha-te numa rosa Com mocha-te numa rosa Alegre da minha vida Eu nunca te dei o que tenho Porque ia ficar mal servido Mas tu deves de andar perdida Porque eu tenho o peito de aço Mas tu deves de estar perdida Porque eu tenho o peito de aço Nunca deves criticar Quando não sabes o que eu faço Até que te dava um abraço Até que te dava um abraço Levo tudo para o relaxo É que para ter feito do aço Cresce em cima e ninguém baixo Mas tu deves de andar perdida Já te estou a compreender Pega, minha amiga Já te estou a compreender Como sou mais educado Não te quero responder Mas olha no que te eu digo Para já ainda cá estou Mas olha o que te eu digo Para já ainda cá estou Já conheci toda a raça do mundo Mas nenhuma se queixou Para mim nada resultou Para mim nada resultou Esta boa desgarrada Esta boa desgarrada Vamos ficar por aqui É que a boa desgarrada Eu não canto é mais nada Já toda a gente se ria Eu não canto é mais nada Já toda a gente se ria E já todos perceberam Que eu até gosto de ti Brava! 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 Vá nao E aí Vá nao Vá nao Vá nao Vá nao Vá nao Legenda por Sônia Ruberti